Obrigado, presidente. Queria perguntar ao senhor Antônio Gustavo Rodrigues, que é o representante da COAF, nosso diretor. Nós apresentamos, a bancada do pessoal apresentou um projeto de lei esse ano, que diz o seguinte, obriga a vinculação automática de contratos de câmbio de importação a declarações de importação DI, no sistema de informações Banco Central, CISBACEN, e no sistema integrado de comércio exterior CISCOMEX. Então fica obrigatória a vinculação automática de contratos de câmbio e importação a declarações de importação. Depois eu queria que o senhor comentasse se isso é um mecanismo que melhora a eficiência de controle. Segunda questão, eu queria colocar o seguinte, eu tenho uma séria dúvida e depois a senhora poderia... Eu estou com a entrevista que a senhora deu o valor econômico, que é a pergunta é o seguinte, o COAF imaginou que a Lava Jato fosse um esquema tão grande? Aí a senhora ia dar a seguinte resposta, dava para perceber. Estávamos vendo que era uma coisa grande, até porque tinha gente famosa já. Depois eu queria, se o senhor comentasse, eu famosa e continuava operando, assim que está a resposta aqui. Não sei se eu não estava aqui, mas talvez o senhor já tenha respondido dessa pergunta. Eu gostaria de saber, é uma lista de famosos, vamos dizer assim, celebridades, aí da área da lavagem. Se uma senhora pudesse passar essa lista... Muito rápido, era o doleiro, o Youssef, que já tinha sido preso, etc. Então ele já era famoso no sentido... Só o Youssef? Eu vou perguntar de outro no final, que eu estou agora na fase inquisitária, estou na fase de... O presidente me estanquizou aqui a minha fala, então eu não posso perguntar. A outra questão é exatamente a seguinte, os bancos... Nessa entrevista, a senhora coloca que é melhor que os operadores de lavagem de dinheiro operem em bancos sérios. Bom, para começar, eu queria fazer uma consideração. Eu não considero que existe banco tão sério assim, tá? Então, vamos... Não um tamborete, né? Como o senhoria responde aqui. O banco só é sério quando ele... O olho não arregala para o dinheiro. Está aí o exemplo do HSBC, um dos maiores bancos do mundo. Entendem? Não estavam imunes a essa lambança toda, certo? Mesmo tem banco que lava dinheiro do tráfico, entendeu? Lava dinheiro de corrupção e etc e tal. Então, depois eu queria que o senhoria comentasse um pouco aí sobre esses bancos nobres, vamos chamar assim, tá? Entre aspas. Para mim não tem banco nobre. Eu sou do tempo do Bertold Brecht. Ele diz o seguinte, o que é o maior crime? Assaltar um banco ou fundar um banco? E ele mesmo responde, certo? Então, eu não acredito muito que tenha essa questão. Quando o dinheiro é grosso mesmo, o exemplo do HSBC é o mais recente que está aí. A outra questão é em relação a essa questão dos bens de luxo, né? O V. Exª falou que o sistema está se aperfeiçoando. Então, gostaria que a senhora pudesse escrever melhor como identificar esses esquemas. Pelo que eu entendi aqui na reportagem, na verdade o peixe morre pela boca. Então, se ele começa a ter carro de luxo, mansões e etc. Podia depois descrever com mais precisão essas questões, mas seria bastante interessante se a gente pudesse ter melhores condições. E eu queria também, presidente, colocar uma outra questão, que é a seguinte. Eu coloquei a questão dos famosos, da lista dos famosos. Eu estou com um famoso aqui também. Eu queria saber se a senhora poderia... Já entrando nas perguntas, presidente, eu não vou falar todo o tempo, porque a hora do dia já começou, inclusive. Mas eu tenho um aqui, que é o senhor Lúcio Funaro. Eu queria saber se o senhor conhece essa figura. Entendeu? Ele tem muito dinheiro nas offshores, é um doleiro famoso, ele já apareceu aqui. O nome de Lúcio Funaro surgiu pela primeira vez no escândalo do Mensalão, ao lado da Guaranhuns, empresa de fachada ligada ao PL, né? O sócio oficial da Guaranhuns era o senhor José Carlos Batista, que foi interrogado na CPI. O ministério também conhece os dois. Isso foi em 2003, 2004. Como a vossa senhoria falou que está há 12 anos lá, então cobre essa área, certo? O COAF avisou aos procuradores que Batista Funaro e três das suas empresas eram suspeitos de lavar o dinheiro, porque tinha uma movimentação financeira muito acima do padrão. Na época, os dois bancos pediram que Funaro encerrasse as contas mantidas em suas agências. Uma grande corretora do mercado financeiro também o dispensou como cliente. No entanto, o senhor Lúcio Funaro está de novo no esquema aí da Petrobras. Engalfinhado na briga entre a empresa Chaim e a sua turma, seu conglomerado, e a empresa Galway. E ele é um lavador de dinheiro com altos vínculos com políticos dessa casa, inclusive o presidente da casa, o deputado Eduardo Cunha, ao qual ele pagava apartamento em 2005, se eu não me engano. O senhor poderia me discorrer um pouco sobre o senhor Lúcio Funaro, que o senhor conhece, essa personalidade, essa celebridade, que tipo de ações ele fazia? É isso, presidente. Posso passar a responder? Bom, deputado Ivan Valente, vamos lá. O senhor falou primeiro no PL sobre vinculação automática do CISCOMEX com as declarações. Eu, de novo, repito, não sou especialista nessa área de câmbio, esse é um assunto mais afeto ao Banco Central, pelo câmbio, a Receita Federal, por causa do comércio exterior. O senhor, o meu ponto de vista é que, quando se criam controles que, na verdade, não controlam, simplesmente acabam virando carimbação, eu tenho a impressão que a gente acaba prejudicando, especialmente aqueles que estão operando honestamente. Aquele que é bandido vai dar um jeito de enrolar o sistema, de registrar e tal. Mas, reconheço a minha ignorância, então, assim, é uma opinião somente, e eu acho que esse é um assunto que deve ser melhor discutido com os especialistas. Eu acho que aí, tanto o Banco Central, quanto a Receita Federal, especialmente a equipe da Aduana, tem condições melhores do que eu para falar sobre isso. A questão da gente famosa, como eu mencionei, era, ela tinha me referido ao IOSCEF, mas não é o único, quer dizer, o senhor citou um outro que também já é conhecido desde a época, quer dizer, é outro que também faz esse tipo de operação. Então, também é uma dessas pessoas, quando eu me referi a um chugagelo, quer dizer, você não espera que pessoas que têm esse perfil possam ainda estar atuando em determinado tipo de ramo de negócios. A questão... Exatamente isso, então, o senhor acha que tem uma impunidade, porque as pessoas operaram lá, continuam operando ilegalmente, continuam lavando dinheiro, e como é que fica isso? Não, isso, foi isso que eu mencionei, quer dizer, você pegar pessoas que inclusive já foram condenadas, já tiveram até delação, como foi o caso próprio, etc. É como assim, eu sou preso, sei lá, por dirigir, feito maluco, alcoolizado, e não caçam minha carteira. Então, assim, eu acho que... Aí você vai estar sempre exigindo dos controles que eles controlem tudo, e não dá para o controle controlar tudo, não dá para a CGU controlar tudo, pegar tudo, o tempo todo. Eu acho o seguinte, no momento que você pegou o sujeito, já sabe que ele é dado a esse tipo de práticas, eu acho que ele devia ter certas restrições a certos, sei lá, tipos de negócio que ele faz, etc. Eu acho que aí teria que ver com especialistas, sei lá, criminalistas, o que se poderia fazer para não permitir que essas pessoas voltassem a operar em certos mercados. Você tem mercados que são sensíveis, mercado financeiro é um deles. Então, você espera que as pessoas que operem nesses mercados sejam pessoas que sejam competentes, tecnicamente, com reputação ilibada, etc. Então, eu acho que isso tudo é parte de um processo também de prevenção de problema, que não se botar a raposa para tomar conta das ovelhas. Bom, então aqui, continuando, a questão dos bancos sérios, eu me permito discordar do senhor, quer dizer, da questão se existe ou não banco sério. Eu acho que, assim, o banco, ele tem uma função importante na sociedade, essa função é respeitada no mundo inteiro. E essa função, logicamente, pode ser mal usada. Eu não sei se o senhor lê um livro que eu gosto muito, chama Freakonomics. É um livro muito interessante, apesar de ele entrar lá num assunto que... Qual é o nome? Freakonomics. Freak é meio doido em inglês, e economics do economia, né? Então, seria economia doida, enfim, uma tradução grosso modo. Ele aborda um aspecto lá um pouco, eu diria delicado, com relação àquele... Mas o ponto principal que ele menciona é que, assim, o ser humano se move por incentivos, né? E se você tem uma lei falando que o sujeito ir para a direita, mas os incentivos são ele ir para a esquerda, ele acaba indo para a esquerda, não importa a lei. Então, assim, o banco, a gente sabe que um incentivo importante, aliás, para o ser humano em geral, é dinheiro, tá? E, lógico, então, você tem que criar mecanismos que tornem muito caro ele escolher o caminho errado. Nesse exemplo que eu estava dando, aparece uma operação, ele vai fechar os olhos. Lógico, esse risco existe sempre. Mas, na verdade, esse é um risco que todo cidadão está sujeito, né? Eu posso tentar, sei lá, vou numa loja, vou roubar alguma coisa. Mas por que eu não faço isso? Porque eu tenho medo da punição, né? Seja social, seja penal mesmo. Então, eu acho que, assim, se você tem um sistema que puna, tá? Você cada vez vai tornar mais cara essa opção errada. E aí nós temos essa mudança histórica, né? Os gerentes dos bancos são medidos, sei lá, pelo número de contas que eles conseguem. Então, de repente, ele fecha o olho para o urso, sei lá, arranjou a conta lá de um criminoso famoso. Não, o sistema de metas dos bancos tem que começar a incorporar essa cultura que não é só quantidade, é qualidade. Porque um banco que se envolve numa operação dessa, e aqui o caso do Banco Rural, ele é fundamental. O Banco Rural fechou porque a sociedade simplesmente não queria mais fazer negócio com ele. Não foi por causa da punição penal ou administrativa. As pessoas, logo com o envolvimento do nome, só para o senhor ter uma ideia, o banco encolheu pela metade. O PLD, ele reduziu pela metade, teve que demitir metade dos funcionários. Isso só com o escândalo quando saiu. Depois que foi condenado, o banco acabou não tendo condições de operar. Isso é uma punição séria para um banqueiro, sem dúvida nenhuma. Fora a prisão e outras coisas. Então, eu acho sim, mas esse raciocínio não vale para os bancos, não vale para todo mundo. Você tem que dar incentivos para as pessoas irem para a área certa. Seja um incentivo econômico-financeiro, premiar, dar a meta lá do gerente, você dar um prêmio para ele porque ele arranjou bons clientes, não bandidos. Isso tudo é um processo. Mas isso tudo também reflete essa mudança de cultura, que nós saímos de um sistema totalmente fechado, caixa preta. Você tinha países que viviam com isso, contas numeradas e tal. Então, nós estamos saindo desse extremo e indo para o outro lado. E essa é uma evolução que ela é meio, vamos chamar, contra-intuitiva pela cultura dos bancos. Mas ela está avançando. Hoje em dia, eu diria que a maior preocupação é com os outros setores, que têm muito menos consciência que os bancos, os diversos que estão na lei, têm muito menos consciência que os bancos da sua responsabilidade nessa área. Que mal ou bem, os bancos sabem. Se eles não fazem, ou porque não conseguiram, ou porque não querem. Agora, tem outros que não estão nem aí para isso. Mas veja, me permita discordar um minuto. Eu quero citar só três exemplos de empresas e de bancos que são capazes de praticar e atingindo o nível de direção. O HSBC, no caso do banco, aquelas empresas, das empresas de trem em São Paulo, grandes, maiores do mundo, francesas, entende? Que eu me recordo o nome agora, já me lembro. Alston, por exemplo, entende? Autos executivos, ela é em cima. Então, veja, ela pode ser contaminada, não tem como. É preciso, sim, que o Estado haja de uma forma efetiva, entende? E, inclusive, quebre monopólios e etc. Isso é mais complexo. Mas, deputado, nós não estamos discordando. É exatamente esse o ponto. O senhor pega esse banco que o senhor está citando, ele recebeu uma multa de bilhões de dólares nos Estados Unidos. Esse mesmo banco. Por quê? Porque se detectou que ele está facilitando lavar dinheiro do crime organizado no México. Mas, nós estamos falando a mesma coisa. O que eu estou dizendo é exatamente isso. O Estado é punir. Porque aí é o tal do incentivo adequado. Ele sentia o seguinte. Você acha que está ganhando dinheiro, na verdade, você vai perder muito mais. Por isso é que a multa tem que ser, ela tem que atingir o bolso. Porque se, eu já ouvi de um setor de bens de luxo, empresas falando algo do gênero. Não, eu não vou fazer nada. Porque se o COAF pegar, ele vai aplicar uma multa. Vai custar muito mais caro para mim ter que me... Adotar sistemas de prevenção, lavagem de dinheiro, de compliance. Qual é a resposta que a gente vai dar? Começar a aumentar as multas. Entende? Porque se a gente aplicar uma multa de 10 mil reais, ele acha pouco, porque ele vende carro caro, a gente vai aumentar a multa. Porque na hora que ele sentir o preço, aí ele vai investir. Então, assim, nós não estamos discordando, na verdade. Nós estamos falando a mesma coisa. O Estado tem que ter meios... Se identificar o negócio, tem que punir. E os meios para punir estão na lei de lavagem, é até 200 milhões, se não me engano, e até inabilitação. O Banco Central pode proibir o banco de continuar operando, ou um executivo do banco. Então, é simplesmente, de novo, é aplicar a sanção. Eu acho que eu respondi tudo... Faltam os bens de luxo e falar sobre o FUNAR um pouquinho, se eu conheci. Eu não consigo também trazer aqui. O que aconteceu? Bom, a questão dos bens de luxo, né? No fundo, assim, aquele caso criminoso, ele não rouba o dinheiro para ficar aumentando uma conta vistosa, né? E aí você começa a ter os chamados sinais exteriores de riqueza. Isso sempre foi um elemento importante para os órgãos de investigação, polícia, receita, né? É a questão, por exemplo, você ter mecanismo de avaliação patrimonial. Puxa, como é que um sujeito que ganha 10 mil reais por mês consegue acumular um patrimônio imobiliário de tal porte? Ou comprar um carro assim, assado? Tem que tomar cuidado, porque, assim, a pessoa vê carro importado, é um carro de luxo, né? Você compra um carro importado, tudo bem, você tem a partir de, sei lá, 100 mil reais, né? Mas você pode comprar usado. Assim, o fato do sujeito ter o carro não quer dizer que seja bandido. A questão é assim, ele tem condição para ter aquele carro? E quando se olha em alguns casos concretos que aparecem na imprensa, é assustador, né? Aí você tem casos que a polícia chega, faz apreensão de obras de arte, também, é um bem de luxo, né? Joias, né? Coleções de relógio, etc. Então, o fato é que... Eu me lembro que tem aquele outro juiz lá, lá do coisa de São Paulo, do tribunal, que tinha uma Ferrari. Então, assim, nessa hora, esses, vamos dizer, esses gostos pessoais, esses prazeres, acabam porque o sujeito quer ostentar. Ele quer mostrar que ele é mais inteligente que nós, entendeu? E ótimo, isso é que a gente usa, no fundo, para pegar. Em vários lugares, se usa a coluna social para fazer investigação, a receita, a polícia, até é só ler a coluna social, o sujeito está viajando muito, fez um festão. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um fator importante. Para o COAF, o nosso problema é outro, a gente está pegando informação de operações suspeitas do setor. Então, dá um exemplo para o senhor, deputado, só para o senhor ver como é que é complexa a coisa. O senhor imagina, o senhor está vendendo um apartamento aqui em Brasília, 300 mil reais. Eu chego na sua casa com a mala com 300 mil reais, o senhor vende o apartamento para mim? O senhor não vai vender? O senhor estaria cometendo uma contravenção penal, o senhor estaria recusando dinheiro. O senhor vê como é que é complexo. Então, assim, o Brasil nós temos uma legislação que diz que recusar dinheiro é contravenção penal. Mas aí, meu arbítrio, eu não vendo para a pessoa que quer pagar dinheiro com um saco plástico. Não, 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 mas esse é que eu conto. O senhor está ali recusando dinheiro. É só o livro do arbítrio, né? Não, não, eu só estou dando um exemplo. Eu não posso acusar ele de alguma coisa, porque o dinheiro pode ser visto. Eu só estava usando para o senhor entender a dificuldade da coisa, assim, recusar dinheiro é crime. Então, em princípio, eu pagar em dinheiro não tem nada de errado. Mas, ao mesmo tempo, a sua própria reação indica isso, não é normal uma pessoa ficar carregando lavar dinheiro para todos os setores, trata o pagamento em espécie como uma comunicação automática. Não tem que achar suspeito, não. No caso, o setor de bens de luxo pagou 30 mil reais em espécie. Seja Bill Gates, eu, quem for, tem que comunicar, ponto. Não é suspeito, não. Isso é automático. Em todos os setores vai existir um critério automático de comunicação e movimentação em espécie. O objetivo é esse. Por quê? Dinheiro em espécie é um problema para lavar dinheiro. É um problema para você combater a lavar dinheiro porque você não rastreia dinheiro em espécie. Se você saca de um banco, de um caixa, dinheiro em espécie e deposita no outro, você pode até dar sorte de achar a coincidência que entrou 100 mil e saiu no mesmo dia. Mas você não pode garantir que é o mesmo dinheiro. Por quê? Porque ele não amarra. Já se tem um cheque, um TED, um DOC, não. Você acompanha ele ponto a ponto. Você sabe que saiu do fulaninho e foi para o sincraninho. Então, o dinheiro em espécie é um problema. Tem países na Europa criando limitações para uso de dinheiro em espécie. Isso é uma coisa que daqui a uns anos o Brasil vai ter que começar a considerar. Essa reportagem que saiu recente dos traços de cocaína nas notas de real, já tem isso aí nos vários países. Já aconteceu na Europa, não sei quantos por cento das notas de 500 euros tinha traço de cocaína. Não é que ele use a nota para cheirar cocaína, não. É que aquilo ali foi manuseado em ambientes que tinham droga. o que mostra o problema mais uma vez do tráfico de drogas. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que cada setor desses tem uma contribuição a dar, mas tem que ter a consciência. Agradeço.